Oi meninas, tudo bem? Eu vim apresentar um produto sensacional pra vocês. Acredito que algumas de vocês já compraram ele com a gente. A gente teve uma queima ali no estoque, acabou muito, muito rápido. A gente teve essa reposição ontem e agora a gente tá apresentando ela novamente com um review um pouco mais detalhado de como funciona esse produto sensacional. Esse produto que eu falo bastante aqui, ele é o DC Mars Y5D ou o 5D. Ele vem com uma tendência de ser uma evolução dos 2Ds, 3Ds e 4Ds que a gente já tem no mercado. Ele acompanha aquele mesmo perfil de volume brasileiro, mas tendo uma facilidade ainda maior porque em uma base só você tem outros fios que ajudam a você compor um mapping tão bonito quanto. Muita gente ficou com dúvida porque o volume brasileiro, o 2D, ele traz um olhar um tanto quanto mais aberto. Então o fio, ele fica mais bagunçadinho. Tem técnicas que você consegue trazer ele mais pra próximo, fomentando ali um volume quase russo, mas você não conseguia antes fazer um mega volume. Então o 5D, dependendo da técnica que você for utilizar e o mapping apropriado, você consegue fazer um volume tão bonito quanto um volume russo. Então adequando aí na sua rotina, ele vai te trazer muita facilidade, uma velocidade muito boa na hora de fazer a aplicação. Ele é um fio de base 0.07 que traz até as pontas 5 extensões do fio. Então cada fio aplicado você tem 5 pontas. Então acelera o processo, dá um volume bem aberto e bem bonito. Acredito que vocês vão gostar bastante e aí você pode fazer o teste com as suas técnicas, tá bom? Ó, a caixinha, ela é roxinha com a lateralzinha dourada. A única diferença entre esse produto e o fio clássico tamanho único da DC Mars é que a caixinha roxa tem esse dourado. A caixinha de tamanho único não, a caixinha de tamanho único, se não me engano, se me foge da memória, é toda roxa. Então você tem essa diferença aí do produto. Explico isso porque nas primeiras vendas que a gente fez, a galera que comprou achou que ele estava recebendo um fio clássico e não essa caixinha tão esperada quanto o 5D. Eu puxei uma fileira aqui do 8mm pra tentar mostrar pra vocês, que é o que é a sacada do negócio, porque quando você faz o mapping com tamanhos menores, você consegue um diferencial muito bom. Pera, pera, pera! Antes de você sair desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e não perde esse vídeo aqui, ó, que tá sensacional, que é do nosso podcast. Beijão! Tchau! Tchau!